Se mué, ila que eu não sai Seu, ila que eu não sai Se não tude, que isso é por poder Se não tude, que isso é por poder Que isso é na fé, que isso é na fé Est-ce que não quita essa Já que o pé é o que vai, oh Que isso é na fé, que isso é na fé Est-ce que não change essa E como se é a fé, oh Eu tô jouti, tu môti papo Eu tô jouti, veritei que a champion Que isso é na fé, que isso é na fé Est-ce que não quita essa Já que o pé é o que vai, oh Que isso é na fé, que isso é na fé Est-ce que não change essa E como se é a fé, oh 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 Fé, meu fé Mães finir nul A bita sofrer Mãe no kit Aixe no kit Fé, meu fé Eu vou te sentir Eu vou te sentir Eu vou te sentir Fé, meu fé Fé, meu fé Eu vou te sentir Fé, meu fé Mãe no kit Aixe no kit Fé, me fé Mãe o kit Ai, sei, me o kit Fé, me fé Máximo de Deus Abidá-se É piediz É que papo em Fé, me fé Mãe Fé, me fé Mãe Fé, me fé Fé, me fé